hoje vamos falar um pouquinho sobre cabal online que teve a sua sétima classe revelada e algum conteúdo a mais também revelado nesses últimos dias que nós estamos tendo aí foi acho que eu tô fazendo esse vídeo mais porque gabal foi um jogo que eu joguei durante bastante tempo onde teve uma boa vida uma boa vida online né dele empregado lá matando no pvp e farmando xp tentando pegar set em dungeons etc então acho que eu tô fazendo essa notícia aqui porque eu achei bem interessante uma sétima classe é todo jurava você que eu pensei que eles iam fazer é classes adicionais né tipo duas classes pra cada classe resistente agora uma sétima classe foi bem surpresa assim pra mim que depois desse lançamento do cabal 2 tendo seu close de beta agora e o seu lançamento 2013 a soft fez um camp de três dias que é uma espécie de festinha né uma tal de jeju island para falar sobre cabal online o futuro do cabal 1 é invitaram é convidaram players vários players do mundo todo pressa acabar o globo camp e fizeram várias coisinhas e etc e viram aí as imagens que vocês estão vendo aí imagens de telões do evento do evento em si do pessoal e etc tá aí no vídeo e o que foi dito que vai ter nesse novo update certeza será mais uma dança do level 160 que vai ser a tower of undead bf3 é a torre dos mortos terceiro andar de subsolo um novo tipo de battlefield ou seja pvp onde será 25 pessoas contra 25 pessoas dentro do lugar chamado island of tamoe e terão pontos de captura para você capturar e obter gold coins para ganhar em 30 minutos é isso me lembra um pouquinho isso parece um pouco a tg só que numa forma menor e eu acho que um pouco mais estratégica por ter menos membros né vai ter pvp cross server ou seja você quer do cabal online brasil que aí no martin vai poder matar a galera está no mercúrio bem interessante isso vai ter essa nova nova missão de battle mode que players vão ter que entrar tanto em pvp tanto pv e destruir as coisinhas lá para poder fazer antes que o tempo se expire que vai ser um pouquinho parecido com league of legends barra dota vai ter uma otimização de gameplay e essa nova misteriosa sétima classe que trocando em miúdos eles falaram que será uma classe de heavy arma foi se e ataques físicos à distância bem heavy arma e site a gente sabe que a bm2 do guerreiro né agora um ataque longos de longa distância físicos utilizando heavy arma e uma site rapaz o negócio parece um pouquinho assim meio que overpower né porque heavy arma atacando de longe é complicado então bem vamos ver como é que vai sair esse novo guerreiro de foice aí né que vai ser a bm2 do guerreiro permanente também lembrando que eles também as soft também falou um pouquinho sobre cabal e cabal online 3 ele foi mencionado agora fica aquela coisa por cabal online 2 nem foi ainda lançado e já estão falando 3 e rapaz acho que isso aí é aquela coisa né tamo vendo aí já o prejuízo do cabal online 2 porque quer queira quer não não foi uma revolução da ação como foi um bem bem que eu posso falar mais sobre cabal cabal online é um dos jogos mais jogados aqui no brasil é por favor não venham nos comentários falando sobre publicadores etc isso aí é besteira não é besteira é não é o jogo que importa aqui no canal beleza cabal é um ótimo game apesar de que ele se perde um pouco na no green no grind level sem mais que é só matar bicho fazer danjo por drop e o pvp que é um dos melhores pvp da sua época também é um ótimo sistema de combate totalmente revolucionador na época que foi lançado com certeza e também tem aquele histórico né cabal foi um jogo de ótima qualidade que chegou primeiro no brasil do que nos mercados americanos e europeus isso foi uma coisa foi muito boa o cabal trouxe toda eu acho que toda a popularidade do cabal está devido a essa revolução que ele fez na época foi um dos poucos jogos que teve pagos por mês quem é que lembra dessa época cabal era pay to play você pagava sua mensalidadezinha lá para poder jogar o cabal depois ele virou free aí todo mundo entrou todo mundo fez a festa nessa época não existia nem tg ainda e tá isso sobrevivendo até hoje muito bem obrigado cabal online a sétima classe cara quem diria que o cabal online iria ter uma sétima classe mas eu sinceramente fiquei assustado o que vocês acham aí que vocês estão vendo e me ouvindo neste momento vocês acham que uma sétima classe de heavy arma que é armadura pesada lembrando aquela ósima aquela coisa do guerreiro né com espinhos cap e etc a foice que é arma legendária arma do da bm2 guerreiro e ataques a longa distância do tipo físico né vocês acham que o mago e o arqueiro e classes que utilizam range de ataque não vão sofrer um pouco contra esse guerreiro não porque todo mundo sabe que o mago usa a roupa porra agora esqueci o nome que é a de pano né a roupa de pano e o arqueiro utiliza que tá entre a roupa de pano e a armadura pesada entendeu agora chega um personagem que ataca de longe usando heavy arma bem isso lembra os tempos mais gloriosos do guardião arcano quando ele podia ficar soltando bolinhos de magia na sua cara e mata todo mundo no pp né né faro bichinho coitado mas já tava na hora também e aí o que você acha da 7ª classe do cavalo online e que tipo de otimização de gameplay é essa que eles vão lançar e sobre os novos modos de pvp 25 contra 25 dentro de uma área onde você vai ter pontos de captura e você vai poder obter gold coins por isso quando você ganhar em 30 minutos a região parece um pvp assim estilo dota league of legends né bem e também o cross server pvp acho que essa com certeza vai ser uma coisa que todo mundo vai estar esperando firmemente dentro do caba online porque sempre existiu aquela rixa entre os servidores pelo menos na minha época os servidores mart e mercúrio sempre estavam ali ninguém sabia todo mundo sempre dizia de alguém do mercúrio porque eu era de mart né eu jogava no servidor mart um duelista lá acho que é level 160 170 por aí aí na época que o level máximo do jogo era 170 viu não venha porque o povo né gosta você tipo assim o cabal ele fica mais fácil de se upar a ponto de que o level máximo vai evoluindo ou seja na época que o level máximo era 150 chegaram nos 150 era uma desgraça entendeu quando lançou os 170 pegar os 150 era fácil aí pegar os 170 era uma merda aí depois lançou mais leve 190 se não me engano aí os 170 ficou fácil aí vem um mapa novo aí vem novos spots etc bem cross server pvp pô cross server pvp no cabal online realmente é uma coisa muito interessante mas bem aqui ficamos nós da let's play com essa notícia interessante sobre cabal online esse especial sobre cabal online espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado da informação dita aqui pelo canal sobre o cabal online e se gostou mesmo aperta no favorito aperta no gostei para ajudar a divulgar o nosso canal viu bonitinho para sempre estarmos aí introduzindo mais informações sobre MMOs tanto os nacionais quanto os internacionais como aqueles que ainda nem existem que são aqui que são os favoritos aqui a gente lança notícias mais sobre jogos que não tem servido a encanto nenhum ainda tão indeb mas acho que isso é importante é a gente sempre tá colocando as notícias aqui para todo mundo ficar bem aqui é um canal de MMOs e etc acho que já falei demais vamos embora fui